Daddy Produção Caridinho do Agu, Agu, Agu A roupa ou eu nem o ar em mim Canxampax, um coronarão e não No revivivo do sã, 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 sã Poeta que não te mova No revivivo do sã, 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 sã O e a títelão cadu Mãe que não te mova A roupa ou eu nem o ar em mim O e que pôlão só em paz e cita-ta A roupa ou eu nem o ar em mim O e que pôlão só em paz e cita-ta A se a títela não é A se não é um duro O e que pôlão só em paz e cita-ta O e que pôlão só em paz e cita-ta O e que pôlão só em paz e cita-ta O e que pôlão só em paz e cita-ta O e que pôlão só em paz e cita-ta O e que pôlão só em paz e cita-ta O e que pôlão só em paz e cita-ta O e que pôlão só em paz e cita-ta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém. 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 Eu não sinto. Amém. 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 Amém.